Quando a lua paira o céu Eles saberão que demônios virão Dentre os onis a elite mais forte daqueles que causam temores Elite do impronunciável, os três superiores Por ser fraco perdi meu pai, por ser fraco perdi meu mestre Todos que amam não voltam mais, entre demônio e humano O que eu tiver, nada, e já fazem cem anos Que eu me tornei um demônio e me escondo diante ao luar Apenas os mais fortes sempre saíram ganhando Os fracos me dão nojo por não poderem lutar É a Xira, você vai mesmo morrer Não seja burro, demônio você pode ser Mas não a Xira pra conta, com a gente se encontra Não vou esquecer quando for comprar o acerto de contos Não tô fugindo de você, pois você é fraco Como ousa ferir meu orgulho, seu pirralho Há quanto tempo saque a merda da sua espada No que eu te sinto de novo, mas dessa vez na minha cara Quase parabéns, você tá mais forte, mas ainda não tá no nível Você me faz lembrar de algo que desde sempre eu vou mesmo Não, não é sua fraqueza que me irrita É seu espírito de iludir, esse seu jeito otimista E eu me lembrei do porquê De odiar os fracos Eu fiz tudo errado Me desculpa Por favor Fecha a lua sangrando A graça começa a noite Só você sabe porquê Eles nos temem tanto Nós somos superiores Juntos eu achei que tem cara Tem que pode me enfeitar Passo o íris no meu olhar Faz até o inferno congelar Deixei a inveja de lado Depois que eu pude entender O brilho da lua Não vai desaparecer De pequeno me colocarem em um pódio Somente por causa da cor dos meus olhos Achavam que vários deuses eu escutava E o engraçado é que eu nunca escutei nada Mamãe mata o papai Depois cê mata então Seus imbecis vocês sujaram de sangue o chão Mesmo antes de eu virar ônibus Eu não sentia nada Moça linda o que cê faz aqui? Eu quero devorar Cê tá aqui por vingança Agora eu lembrei Sua irmã mais velha Deixa eu pensar Fui o que matei Então perde a irmãzinha Mas história tão triste Levou da cabeça Resete sua vida Foda-se se morreu Vejo o lado positivo Diferente dos outros Cê teve uma despedida Chegou tarde sua rocha E ela morreu Saiba moça que Seu corpo será meu Eu acabei de perder meu amigo a casa Então moça toma cuidado Como fala Quer saber de uma coisa? Foda-se Cê tá certa Eu não sinto absolutamente nada Vem a javali Se a querida mãe também morreu pra mim O tá congelado decretar seu fim É triste acabar assim Mas sinto tem algo errado que aquela Hashira fez Envenenado não entendo É sério que morrerei Que lugar é esse garota? Me diga onde estou Não acredito existe mesmo vida após a morte Que tal vir pro inferno comigo por puro amor? Acho que gosto de você Não fode Fecha a lua sangrado A caça conversa a noite Só você sabe porquê Todos os devem tanto Nós somos super heróis Juntos um chique tem cara Que pode me enfrentar Faz o íris no meu olhar Faz até o inferno congelar Fechei a inveja de lado Depois que eu pude entender O brilho da lua Não vai desaparecer Desde o início nós nascemos Com destinos separados Enquanto eu fui o escolhido Meu irmão foi rejeitado Mas a inveja cresceu E de repente tudo que era meu começo acesseu Mesmo quando eu virei um demônio A inveja não Desapareceu Só que tudo isso virou No passado esquecido Uma lembrança que há tempo já não leva Já faz muito tempo que nós somos reunidos A casa O que você pensa que tá fazendo? Diferente dos outros Doas eu não falho A gira da tempo eu posso salvá-lo Por ser meu descendente eu te darei uma chance Mas sua morte pra mim é insignificante A casa você não deseja vai me superar Então por que nos tá deixando seu corpo regenerar? Você escolheu morrer por isso O seu final Foi, 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 foi patético e ridículo Logo, logo vão morrer Suas histórias vão sumir Vem andar com a pedra e vento Continuem se soçando Tem que chutar três na cheira pra me matarem No fim, parabéns Cês conseguiram rasgar meu que maro Só na minha morte eu enxerguei Que eu nunca desejei ter poder Em um monstro eu me transformei Mas só queria ser que nem você Que nem você Veja a lua sangrando A caça começa a noite Só você sabe porquê Eles nos temem tanto Nós somos superiores Juntos um chique tenkai Será que pode me enfrentar? Passo íris no meu olhar Faz até o inferno congelar Me enxergue, veja de lado Depois que pude entender Que o rio da lua Não vai desaparecer